E vamos aí, mais um vídeo na sequência Aproveitar aqui Essa estrada maravilhosa Esse vídeo E que tem um motociclista aqui na nossa frente Ah, não acredito que vai passar agora Passa não, fica aí A gente filmando você Ó, o cara tá aí Né Em deslocamento, parece que tá em viagem Tem ali Dois baús laterais, um top case Ele tem ali Mais bagagem ali No banco traseiro Tá de treio, né Está equipado Pelo que eu tô vendo aqui, tá de jaqueta De motociclismo, ó, jaqueta de cordura Que eu falei no vídeo anterior Vamos ver mais o que Ó, mas tá de calça jeans Tô vendo pela canela dele ali, não sei se dá pra vocês verem aí Tá de calça jeans Bom Se ele estiver com uma calça Né, que eu Tem um Um colega aí solicitou Que eu tô devendo aí gravar pra vocês aí É Sobre a calça Pra usar por baixo de uma calça jeans Que é a calça de quebra Vou fazer um vídeo específico dessa calça Em alguns momentos eu uso Calça jeans também Tá, mas eu uso com proteção por baixo E no vídeo anterior eu falei pra não usar calça jeans Mas não usar calça jeans se você não tiver com a proteção por baixo Existem aquelas calças jeans Né, que tem partes com proteção E tem uma segunda pele de kevla Né Que você usa ela Né Como se fosse uma segunda pele Pra te dar um conforto maior E você coloca uma outra calça qualquer por cima Que você tá protegido ali De abrasão Então É É uma opção Inclusive pra quem pilota de raro Mas a gente vai falar sobre isso no vídeo específico dessa calça Vamos voltar aqui Vamos analisar o colega ali Né Tá viajando É Vamos aproveitar pra falar aqui sobre A questão da bagagem, né Bagagem Top case A gente sabe que toda moto tem o seu triângulo, né O seu triângulo ali Tem um centro de gravidade Tem o seu triângulo de carga É E você deve concentrar o peso da sua moto Mais no meio Entre Onde o piloto senta O assento do piloto O tanque da sua moto E a garupa Evitar Passar muito pra ir pra trás aí Lá pra aquela garupinha Onde você coloca o seu baúzinho Seu top case Mas Ó que bacana Ó como é que o cara abre na curva Olha que legal, ó Ó Ele abre Transforma a curva numa reta Aquilo ali que é transformar a curva numa reta Viu? Vamos dar uma pausa aqui no assunto Só pra gente Analisar o colega ali Que pilota direitinho Né Óbvio O cara tá Deslocamento em viagem Tá solo Vamos fazer um vídeo sobre isso também Falando sobre Viajar sozinho Viajar acompanhado Ó Quando vem caminhão Ele se desloca Pra direita Eu faço muito isso Ó Faz a curva Por que você se desloca mais pra direita Quando você vai Cruzar com outros carros Principalmente carro grande Porque pode estourar um pneu Eu vivo falando isso nos meus vídeos Ó Jogou pro canto Top 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 Aí Se ele quiser Viajar aqui Nessa faixa da esquerda aqui Né Que é onde normalmente eu viajo Não tem problema Você volta Mas quando você vai cruzar com o comboio Você tem que jogar a sua moto Se você quiser a maior segurança Pro canto da direita O meio Você nunca vai Você nunca vai Pilotar no meio Porque o meio é a parte suja da estrada Onde tem óleo Tem coisa que pode furar seu pneu Pilota Em cima de uma das faixas Do pneu da direita Da esquerda Dos carros Dos caminhões Que é mais limpo O caminhão vai passando Vai limpando Então ali ó Agora ele foi pro meio Ó Mas aí ele vai voltar pra esquerda Ó lá Mais pra faixa da esquerda Importante Ali ele tá com segurança Mantém uma distância Do carro da frente Porque eu costumo dizer Que quando você está na moto Você tem que estar distante Dos demais veículos Seja ou muito atrás Ou muito na frente Tá A gente vai falar sobre isso Quando a gente falar de técnicas De pilotagem ativa e passiva Aí eu vou explicar pra vocês a diferença Então ali ó Ele tá mantendo a velocidade segura Do veículo da frente Quando tiver oportunidade Ele ultrapassa Ó Jogou pro canto Pra ver se Se dá Ah mas a faixa Ó Agora abriu a faixa pontilhada Se fosse Ah voltou Não deu Se fosse uma faixa Dupla Ultrapassa ou não ultrapassa A gente tem que entender o seguinte Vamos no vácuo Pra gente ver se não perde o carro Tem que entender o seguinte Ah Vou tentar aqui Deu ainda Em cima Bom Tem que entender o seguinte Às vezes você tá atrás de um comboio No meio de um comboio Caminhão na sua frente Caminhão atrás E aí Tá aquela faixa dupla Aí você não vai Mas às vezes é uma reta Às vezes tem um espaço Que dá pra você ir Tá com a moto facilidade bacana Você já tem o time da sua aceleração O tempo que você vai Precisar É menos pior Você sair E ultrapassar E ir embora Com segurança Do que você ficar ali no meio Esperando a faixa pontilhada Eu não tô dizendo aqui Pra vocês cometerem Infração de trânsito Mas quando você tá de moto Tem algumas situações Você tem que adequar Como que você Como adequar Você vai preferir ficar Entre um monte no meio De dois caminhões Um monte de carreta Do que você sair E dar uma acelerada aí De um, dois segundos E pular lá pra frente Olha o risco Que você tá correndo ali Aquele caminhão freio De repente O de trás vem Te espreme Na traseira do outro caminhão Lembre-se Moto Ou você fica muito atrás Ou você fica muito na frente Não fica no meio de comboio Atrás Ou na frente Com o cara te empurrando Sai fora Porque hoje em dia Tem muito negócio de Whatsapp E o cara fica ali Se distrai Dá uma olhadinha no Whatsapp E quando vai vir Pum Passou por cima de você Não faça isso Então lembre-se Fica com essa de que Ah É porque Eu aprendi assim Eu não posso ultrapassar Em faixa dupla Você tem que entender Quando você vai pra estrada Você tem que entender O que é melhor pra você E pros outros Pra não causar nenhum problema Pra você E nem Para terceiros Então Sai fora e vai Se você tem segurança Pra fazer Não é pra você fazer Imprudência Vai voltando É Isso é pilotagem ativa Tá Voltando a falar Sobre a carga aqui Sobre o top case Especificamente Eu não gosto muito De usar top case Na moto Eu uso Quando eu uso Eu tenho um pequeno Por que um pequeno? Porque não adianta Eu botar aquele top case gigante E aí você vai colocar Entulhar um monte de coisa ali E aí O top case já fica mais Meio que fora do centro Do triângulo de carga Da sua moto E ele vai alterar O centro de gravidade Da sua moto Como assim? Se você botar peso Lá na rabeta A tendência A tendência é a frente Da sua moto Aliviar A frente da sua moto Tem que ficar pesada ali Pra na hora que você fizer Uma curva Você não sair de frente Porque o que faz você Perder a curva E sair Escorregar É a frente da moto Tá Então quanto mais peso Você colocar lá atrás Na garupinha da sua moto Tá Na garupinha Não é ali Ah não vou poder sair Com minha esposa Porque não é isso Lá atrás Na garupinha Quanto mais peso você colocar ali Mais a frente da sua moto Vai aliviar Vai ficar mais leve E quando você entrar numa curva Se você pegar um óleo Uma areinha Uma água Alguma coisa Você pode perder A aderência do pneu E aí sua moto sai de frente Já vi muito isso acontecer O cara sofre um acidente assim E o cara não entende Por que aconteceu isso Ele não sabe Que é o top case dele Que tá com excesso de peso Então Eu não gosto Eu começo Organizar minha bagagem Primeiro que viagem Você tem que Levar o mínimo possível Vamos falar sobre isso também Mais pra frente E aí você começa Olha lá Que bacana Abriu Vai aprendendo Galera Abriu Transformou a curva Em uma reta Tá Tagenciou Agora No fimzinho da curva Ele vai abrindo Pra aproveitar A saída da curva Volta pra esquerda Aí abre Joga pra direita Mergulha pra esquerda Curva E agora ele vai abrir Quer ver Olha lá Abriu Saindo da curva Ele abre Olha que bacana O cara tá tranquilaço Tamo aqui ó De 80 90 O cara tá numa moto ali Que tem mais de mil cilindrados Poderia tá voando Mas tá de boa Porque Viagem É isso aí galera É contemplação É Curtir Tá Não é Vou sair do ponto A Ao ponto B Tá Porque se Minha intenção É sair do ponto A Ao ponto B Vai de avião É mais rápido Vai ganhar tempo E você Vai direto ao ponto Viagem de moto Eu quando viajo de moto De carro O meu pensamento Primeiro é esse É a vibe de curtição Vou com o tempo E vou curtindo A paisagem ao redor É isso que o colega ali Tá fazendo Colega sim Colega motociclista Como motociclista Porque eu nem sei quem é Por uma Feliz coincidência Ele apareceu aqui Pra colaborar Pra gente fazer esse vídeo aqui E a gente analisando ali A pilotagem dele E fazendo os comentários Ó O cara já poderia ter passado Isso aí Embora há muito tempo Aqui ele tá tranquilo Tá seguro Ele tá tomando a distância Segura dos carros da frente Quando eu falo Pra você não ficar No meio de carro De comboio É aquelas carretas Que ficam te querendo Despremer Um monte de carro O cara vem O trapaça Entra na sua frente Entra aqui Atrás Entendeu O cara ele tá muito de boa E aqui é uma 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 BR muito sinuosa Muita serra Realmente não é Em qualquer ponto Você consegue Uma ultrapassagem Com segurança Tá galera Ó Ele tem Ó lá Olhou Não deu Faixa pontilhada Mas tá vindo os carros lá E na primeira oportunidade Ele vai Entenderam a importância De você saber Se posicionar De forma bacana Adequada Na viagem Vamos fazer um vídeo Só falando sobre técnicas De pilotagem Eu vou falar A importância disso tudo E o porquê De cada ponto Desse aí Tá Ó lá Abriu a faixa Pontilhada Ele vai Opa O cara Abriu Ali Correu um pouquinho De risco Tá Na minha opinião Quando você sai Pra ultrapassar Gente Primeira coisa Você olha Se dá Deu Você joga Pra esquerda Se possível O mais distante Do carro Que você tá ultrapassando Porque esse carro Por algum motivo Pode invadir a sua faixa Talvez ele resolva Ultrapassar o carro Da frente E aí ele acaba Abarroando sua lateral De jogar lá fora da pista E Abril Acelera A pista da contramão Não é Local De passeio Tá Você saiu pra lá Enrola o carro Ai Mas eu vou Gastar muito combustível Você vai gastar Um pouquinho a mais Mas você vai Poupar a sua vida Que é muito mais importante Do que uma migalha De combustível Acelera E volta Não fica ali Querendo deixar a moto Desenvolver Assim Lentamente Porque você pode ter problema Lá Saiu pra lá É a zona vermelha Aí ali pra mim Foi uma Assim A minha análise Aqui Eu teria Ou esperado um pouco mais Ou teria Jogado uma marcha Pra baixo De repente E acelerado Pra voltar Beleza Então mais um videozinho Com dicas Bacanas Pra vocês Beleza Beleza Beleza